Já são três e meia, perfume de cerveja e ela me esperando pra dormir Pela minha ausência, o teu resto de paciência foi chegando por aqui Briga, quebra, corpo, rasga nossas fotos, eu vou tentando te segurar Chama de vagabundo, manda eu subir no mundo, na mesma hora manda eu voltar É que a pegada que cê gosta ninguém tem, tá viciado e não consegue dormir sim E essa raiva te recita, é melhor ainda, e o amor pós briga que faz bem É que a pegada que cê gosta ninguém tem, tá viciado e não consegue dormir sim E essa raiva te recita, é melhor ainda, e o amor pós briga que faz bem Chá são três e meia, perfume de cerveja e ela me esperando pra dormir Pela minha ausência, o teu resto de paciência foi chegando por aqui Briga, quebra, corpo, rasga nossas fotos, eu vou tentando te segurar Chama de vagabundo, manda eu subir no mundo, na mesma hora manda eu voltar É que a pegada que cê gosta ninguém tem, tá viciado e não consegue dormir sim E essa raiva te recita, é melhor ainda, e o amor pós briga que faz bem É que a pegada que cê gosta ninguém tem, tá viciado e não consegue dormir sim E essa raiva te recita, é melhor ainda, e o amor pós briga que faz bem Oh, bom pra demais Lindo!